Masha Vamos ver se vai ficar da hora Chegou o suportão aqui Vou ter que ir ali comprar uma ferramenta Já vou testar o bichão Certo? Com o microfone aqui no capacete Suporte no peito Vamos ver o que que dá aí, certo? Mara que o peito fique da hora Quadramento, áudio Não sei se o áudio vai ficar pegando ar Porque esse capacete é aberto Tomara que fique a poupa aí Vamos aí Esse é o Matheus E Masha Rápido Ficar uma ferramenta ali Pra mexer no motorzão Postei no Insta aí Vambora Vambora Estranadura polimente Chave de verdade Estran-os Estranques Ok É Lufçadas Oi Estrancas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passar onde não dá, caralho. Tchau, tchau. 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 Chegou quase agora E também Tá pra chegar o cartão de memória Comprei tudo Cartão de memória de mais gigas É massa Passar pelo lago Não gosto muito de passar no lago Sempre tá tendo gritos Gostei pela rua de trás Mas foi normal Tá suave Tô nem com o celular todo Só tô com documento mesmo Dinheiro Comprar uma chave 10L ali Uma normal Que eu não tenho Vou mexer no motor Eu mesmo que vou mexer no motor Comprei as peças Já tenho as ferramentas Eu tenho o curso Pra quem não sabe aí Vou tacar macho Ainda é uma motocicleta Que eu sou acostumado Aprendi a mexer de cabarras 150 2008 Modelo 2008 Mas a minha é 2005 Direto tem gritos Porque é logo o curso policial ali Quem não sabe Ali é foda Fica muito Vídeo tremido Pra Ver um vídeo mais parado Só que eu ponho a frente mesmo Esse bagulho Que da jeito Eu acho que é da hora Hora que deu pra ver tudo Ver o que eu tô pensando E logo uma ronda aqui Ronda Ronda R$35 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 Esse cara tá vendendo R$40 Por aí É Tem que ganhar o deles Já troca também Aí é retirado R$35 Mas eu mesmo como eu retiro Mas eu não ponho óleo ronda não Boto o Motum Acho que é o melhor óleo que tem Certo? Então é isso Vou tá entrando aqui Comprar as ferramentinhas E macho A hora que tenha ficado Bama Vou entrar ali E depois eu volto